Olá, pessoal! Beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromer QFS e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que é por que é que quando eu coloco IsNotNue, a minha consulta não usa índice? Não sei se você já reparou isso, mas ela não utiliza índice e aí a gente vai ver algumas coisas aqui que são importantes para você levar em consideração na hora de você construir a sua consulta. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Eu tenho aqui minha tabela produto, certo? Minha tabela produto, eu tenho alguns dados aqui já preenchidos. São 10 mil registros, mais ou menos. Deixa eu dar um Ctrl-End aqui, ó. Exatamente 10 mil registros e eu tenho alguns itens aqui dessa tabela que estão com o estoque anulado, certo? Está nulo aqui, ou seja, estado desconhecido do campo, não tem valor preenchido aqui, certo? Então, aqui para baixo eu já tenho alguns registros com valores preenchidos e aí eu quero fazer uma diferença aqui nessa tabela, uma pesquisa nessa tabela dessa forma aqui, ó. Select, pronto, produto P e aí eu vou colocar aqui, ó, P.ID, vírgula e P.Stoque, certo? A princípio, esses dois campos aqui vão servir para a gente. Primeiro teste que eu vou fazer aqui, ó, é P.Stoque e Snul, certo? Vamos só observar aqui uma coisa na tabela produto. Se eu observar aqui na aba de índice, eu tenho que o estoque tem índice criado aqui, inclusive ele tem uma estatística boa, olha só, 0,009. Por quê? Porque o número de estoque normalmente é bem variado, né? Então, eu tenho alguns números variados aqui de dados de teste nessa tabela e tem aqui, ó, produto IDX5. A gente vai observar se ele vai utilizar essa indexação e quanta leitura ele vai fazer no disco. Olha só, Shift F9 para rodar com o FETIAL. E a gente tem aqui, ó, o seguinte, a tabela produto, alguns registros aqui onde o estoque está no lado, vou dar um CTRL END aqui, ó. Temos 1.268 registros de resultado e vamos observar agora a quantidade de leitura que foi feita, certo? Então, aqui na quantidade de leitura, na aba de performance, a gente tem aqui 1.268. Então, exatamente a quantidade de registros que trouxe para a tela é a quantidade de registros que a gente tem aqui, certo? Na leitura de disco, beleza? Então, aqui, ó, se eu observar aqui também no planalizer, a gente pode observar que ele usou o produto IDX5, o índice que está lá na tabela produto em cima do campo estoque. Agora, o cenário muda pelo seguinte, olha só, vamos supor, eu tenho aqui no meu resultado, só observar aqui, ó, 1.268. Vou abrir a calculadora, vamos lá, a calculadora, colocar aqui assim, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho para poder caber na tela, né? Então, diminui aqui essa calculadora, beleza. Então, vou colocar aqui, ó, 10.000 registros menos 1.268. Deu quantos? 8.732. Beleza, então vou voltar aqui e vamos fazer o inverso. Ao invés de colocar ISNULL, vou colocar ISNOTNULL, tá? Lembrando, colocar ISNOTNULL ou NOTP.Stoque ISNULL, dá na mesma, tá? Então, ISNOTNULL tá aqui, vou dar um SHIFT F9 para rodar com FETOUT. Deixa eu só cancelar aqui a transição para ter certeza que não vai ter nenhuma interferência. Então, SHIFT F9 aqui para poder rodar. Vamos ver o que ele vai trazer de resultado. 8.732, se eu abrir a calculadora, tá aqui, ó, 8.732, beleza. Resultado tá certo, tá aqui, todos os produtos que possuem algum valor no estoque. Na aba de performance, a gente tem aqui uma leitura de 10.000 registros, a tabela inteira, certo? Então, se a gente observar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só cancelar, certo? Ele leu de forma natural, ou seja, não usou índice nenhum, não usou índice nenhum para fazer isso aqui. E vou dar um SHIFT F9 de novo, certo? Então, vou dar SHIFT F9 três vezes, certo? Então, vou copiar esse tempo que a gente tem aqui, beleza? Então, copia o tempo, cancela a transação e vou colar esse tempo aqui em cima, ó, certo? Então, coloca esse tempo aqui em cima para a gente rodar três vezes com o SHIFT F9 sempre carregando todos os registros no grid aqui do resultado, certo? Copia e cola ali, cancela a transação e, mais uma vez, SHIFT F9 para a gente rodar esse script e a gente chega aqui no resultado médio de 453 milissegundos de resultado, beleza? Então, vamos colar ele aqui, tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por outra situação, porque veja bem, sempre que a gente compara onde IP.stock is not new, a gente já notou que ele não usa índice nenhum. Ele lê a tabela inteira e ele tem esse tempo aqui, certo? 390, 390, 453, certo? Uma média aí, normalmente puxando para baixo aqui para 390, certo? Daí, se eu fizer uma outra coisa aqui, é o seguinte, ó, por exemplo, estoque, vou colocar que ele seja maior ou igual a zero. Ou seja, todos os produtos da minha tabela, com exceção dos anulados. Anulado, sempre que a gente faz uma comparação de um campo que está nulo com qualquer coisa, o resultado é nulo. E nulo não entra nessa condição, certo? Então, eu elimino todos os nulos. Então, eu vou tentar aqui, ó, com SHIFT F9 três vezes também. Aqui, primeiro, eu vou colocar assim, ó, is not null, certo? E aí, vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui embaixo, para quê? Para a gente anotar o tempo, só que ao invés de ser is not null, vou colocar assim, ó, maior ou igual a zero, certo? Só para a gente poder observar qual é a diferença de tempo entre eles. Então, SHIFT F9 aqui, pela primeira vez, vamos ver que resultado que a gente vai ter. Tem aqui, ó, 422 milissegundos, certo? Aqui na aba performance, a gente já observa que ele fez a leitura no disco, certo? De 8.732 registros apenas, que é exatamente o que está aqui no resultado, certo? Então, eu vou voltar aqui no edit. E aí, eu vou colar aqui embaixo esse tempo como rodado de novo pela segunda vez, para evitar oscilação, qualquer coisa assim, certo? Então, cancela a transação, oscilação de leitura de disco, alguma coisa assim. SHIFT F9 aqui, olha só, 640 milissegundos, já aumentou. Cancela aqui a transação, beleza. Então, eu vou colar aqui embaixo. E aí, vamos dar SHIFT F9 mais uma vez, para a gente poder observar o resultado. O que a gente tem aqui de resultado? 469. Então, teve uma pequena oscilação, pode ser justamente porque esse banco de dados aqui é em nuvem. Só que, em média, olha só, em média, a forma natural de buscar esses registros foi mais rápida, certo? Aqui a gente teve um apenas, ó, 422, que foi menor do que o maior tempo desse cara aqui. Fora o tempo de preparo, que aqui, bom, aqui deu igual, esse aqui foi um pouquinho maior, esse aqui também um pouquinho maior. Só que a gente precisa considerar que a gente está em um banco em nuvem que tem a latência de rede. A gente trabalha com banco em nuvem de propósito para quê? Para que a gente consiga obter lentidão, observar lentidão caso ela exista, certo? Então, aqui, a gente pode perceber o seguinte, mesmo que a gente coloque aqui a utilização de índice, não quer dizer que vai ser da forma mais rápida. Olha só, aqui, quando a gente coloca isso em note nu, o Firebird, no caso, consegue cumprir e muito bem o trabalho de trazer o resultado de forma mais rápida. Então, usar índice, nesse caso aqui, ficou um pouco mais lento do que fazer de forma natural, certo? Já que eu tenho que fazer uma leitura grande de quantidade de registros que tem aqui na tabela, vale lembrar o seguinte, se você vai trocar isso daqui no seu banco de dados, observa se o tempo vai ser diferente, certo? Por quê? Porque, olha só, vamos supor que quando você rode com isNotNull, você faça a leitura inteira da tabela e a tabela tenha lá 1 milhão, 2 milhões de registros. Quando você coloca aqui maior ou igual a zero, vamos supor que ela retorne 10, 15 registros. Então, provavelmente, esse cara aqui vai ser mais rápido, certo? Então, por mais que ele faça uma leitura de toda a tabela e exiba menos resultado do que está sendo lido de fato, pode acontecer de ele ficar um pouco mais rápido. Então, precisa ter bastante atenção com isso daqui para você poder ter certeza que o seu banco de dados vai estar sempre rápido, sempre performático, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, que é extremamente importante para a relevância do canal. E se você quer fazer os seus testes nesse meu banco de dados aqui em nuvem, ele está 24 horas online, basta clicar no link aqui da descrição, acessar e seguir as instruções lá para poder usar. Você vai ter o seu próprio usuário e senha para poder acessar esse banco de dados de qualquer lugar, porque ele está em nuvem, sempre online, para você poder fazer os seus testes. Inclusive, se quiser desenvolver uma aplicação para fazer consulta nesse banco aqui, fique à vontade para fazer, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou! Tchau, tchau!